Maria, estou faminto. Vamos comer alguma coisa deliciosa hoje à noite. Concordo, Carlos, mas estou com vontade de pisa. Que tal uma pizzaria? Pisa? Maria, você está brincando, né? O negócio é uma bela churrascaria. Carne suculenta, minha amiga. Ah, Carlos, mas pisa tem queijo derretido e aquele molho de tomate. É irresistível. E o cheirinho da carne na churrasqueira? Você consegue resistir a isso? Olha, Carlos, eu até gosto de churrasco, mas acho que a pizza vence dessa vez. Podemos ir à churrascaria na próxima. Tudo bem, Maria. Pisa então. Mas já aviso que vou pedir uma pizza gigante. Ótimo. Vai ser uma noite de pizza farta. E, quem sabe, na próxima vez à churrascaria? Combinado. E prometo que não vou resistir à pizza de queijo. Maria. Ótimo, Carlos. Vamos matar essa fome. E, quem sabe, na próxima vez à churrascaria?